Bora, 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 bora! Atenção! Um cabra que sempre lutou do nosso lado está preso injustamente. É hora de lutar por sua liberdade, pois ninguém aguenta mais tanta injustiça. Ah! Todo mundo já sabe quem são as verdadeiras massas podres e quem usa e esconde laranjas. É hora de ir a um comitê perto de ti e participar do mutirão Lula Livre! Aí! Vou mandar real! O gás está pela hora da morte. A gasolina está nas alturas. Mas precisamos ir no comitê. Irmão! Levante sua voz contra tanta justiça. Morte, você está do lado certo, senhor. Vamos bater o recorde de abaixo fascinado pela anulação das condenações injustas e ilegais contra Lula. O povo do Norte está garantido nessa Lula. E quem é caprichoso também, hein, maninha? Todas as regiões, o país inteiro, todos os sotaques vão gritar contra a injustiça da prisão de Lula. Mutirão Lula Livre. Dias 31 de agosto e 1º de setembro vamos assinar a liberdade de Lula. Porque o Brasil precisa de justiça. e até dizer sim. Ah, tudo bem bem! Ah... Ah... Leu, 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 ares... وسos O que é isso?